O Comando da Minha Vida Porque confiei em ti Tem qualquer botão que toques Toca bem para não me amaguares Aperta no carinho, carrega no amor E assim nos damos bem Carrega no rei se quiseres meter Aperta no avançar para meter já O rei que é para gravar os momentos bons Que já vemos de ter Baby, tu és o comando Na minha vida Tu és o comando E eu sou o amor Baby, tu és o comando Da minha vida Tu és o comando E eu sou o amor Quando estás perto de mim Eu bato bala Tu és o comando Eu sou a tua saudade A nossa guerra Tem valor A nossa batalha já é vencida De sentido e de cabeça erguida Eu digo que tu és o comando Eu digo que tu és o comando Eu digo que tu és o comando